Fala aí Cronos de volta e tá começando mais um vídeo aqui no canal Cronos Plays e no vídeo de hoje eu estou com o Razor e aí galera aqui é o Razor e também com o Lobinho eu mesmo o Lobinho tá com quantos anos mano eu fiquei rouco pessoal dá um desconto e o Lobinho tá rouco galera mas enfim no vídeo de hoje pessoal a gente vai fazer a evolução das prisões aqui no Minecraft vamos ter que construir cada um vai construir uma prisão o Lobinho vai construir a prisão muito ruim eu vou construir a prisão mais ou menos e o Razor vai construir a prisão muito boa mano então vamos ver qual que vai ficar melhor mas antes de começar a construção eu quero ver todo mundo clicando no gostei e se inscrevendo no canal agora clica no gostei e se inscreve e assiste o vídeo até o final para você ter uma surpresa mano então preparados galera todo mundo preparado então Lobinho vai falar então que você vai fazer a prisão ruim eu fazer a prisão mais ou menos e o Razor vai fazer a prisão boa beleza então vai para lá que é nóis quando eu falar a gente começa ah ah você tá no meu lugar tá no meu lugar tá no meu lugar tá no meu lugar o vermelho é meu vai para lá beleza tá valendo preparados 3 2 1 e já tá valendo vai beleza que espial que eu tô ouvindo vocês para de falar isso eita sai para lá sai para lá meu irmão ó ó eu acho tipo assim eu acho que a prisão do Lobinho e a do Razor são as mais fáceis porque a do Lobinho é só fazer uma coisa ruim a do Razor é fazer uma coisa boa a minha não pode ser nem tão tão ruim mano tem que ser mais ou menos por isso que é difícil Lobinho tá dando lera aí Lobinho né tá dando lera aí não tô nada mano você não te comprou contra mim tô sabendo tô sabendo mas ó a minha não pode ser nem tão boa nem tão ruim cara tem que ser mais ou menos mano que que você tá rindo aí mano que que você tá rindo aí tem que sair daqui você tá me espiando ah não pode ver não não pode espiar não mano ah foi mal ai meu Deus do céu até hoje não aprendeu que não pode espiar galera mas tudo bem ó vou fazer aqui vou fazer a prisão mais ou menos aqui no Minecraft eu vou cantar uma música para você tá canta uma espiadinha não sai para lá ok ó eu vou cantar uma outra música para você um dois três todos de uma vez quem espiar vai perder esse joguês pronto vai perder o jogo vou cantar uma música melhor não canta não Lobinho pelo amor de Deus mano não canta não que o negócio tá feio pro seu lado meu filho quanto mais você preservar sua voz é melhor hein só fica na alma mano fica aqui no vídeo na alma apenas isso mentira pode cantar música vai quero ouvir sua voz Lobinho não 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 vou cantar ah desistiu desistiu de cantar mano o Lobinho tem que tomar mel mano com própolis para poder melhorar a voz eu falei para ele isso ontem tem que tomar mano tô tomando bastante água água a água importante também água faz muito bem para a saúde galera tome bastante água porque é muito bom para hidratar o seu corpo ok a minha prisão tá saindo mano a minha também tá na base tá saindo oxi a outra na base tá saindo já mano tá acabando de começar então tá na base da base então eu sou mais mais adiantado de todos mano eu tô fazendo aqui já suíte presidencial o que não tô zoando mano eu tô fazendo aqui tipo a o muro dela não como é que é isso aí presidencial como é que negócio não não tentava zoando vocês aqui minha prisão vocês não tão ligado que a minha prisão mano ela vai ser mais ou menos né ela vai ser a prisão médio eu tô curioso para ver como que vai ser a sua prisão é do Lobinho também mano que eu não sei como é que vai ser não vou dar um spoiler para vocês tem dois andares o que é dois andares dois mano mas é um hotel ou uma prisão isso aí é uma prisão chique né uma prisão ah quero só ver então vou querer ficar nessa aí então mano quero saber mentira não quero não ó ó é a minha tá saindo agora eu tenho que fazer por dentro mano e pelo menos vai chover peraí ó eu quero eu quero ver por dentro como que vão ser as celas da minha prisão porque tipo assim não pode ser nem tão ruim nem tão bom então oxi até rimou mano beleza que isso tá galera eu vou colocar aqui então o chão né o chão vamos colocar aqui peraí o chão vou colocar de pedra aí tá o chãozinho bonitinho aqui e agora eu vou ter que fazer a divisão das prisões eu acho eu vejo aqui mas não vai dar certo não hein eita eu vou ter que aumentar mais um para cá galera peraí calculei errado o negócio aqui mano calma 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 que eu vou consertar calma 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 beleza coloca pra cá e aí agora vai dar certo ó aqui assim e aí tá agora prisão tá ficando bonita e mano e eu quero ver também quero ver calma calma que vocês vão ver vocês não pedem por esperar mano a prisão vai ser bem maneirinha mano não mas só quero falar uma coisa minha prisão vai ser muito mais da hora que a sua não mas não vai porque a sua vai ser a pior de todas como é que ela vai ser melhor a prisão laranja a do crônus é a prisão cronológica e a minha prisão amarelana iiii quero saber como é que vai ser esses prisões aí mano ó ai ó já fiz o muro da prisão ficou bonito hein ficou maneiro mano boa fiz o muro da prisão agora o que eu vou fazer mano eu vou fazer tipo as celas aqui né pessoal tipo vai ter seis celas aqui na minha prisão coloca aqui assim beleza ele vai pra cá e coloca aqui assim prontinho olha tá ficando maneiro hein tá agora eu quero ver o que vai ter dentro da minha da cela né mano porque tipo assim a minha prisão é mais ou menos então ela tem que ter alguma coisinha né galera pelo menos o mínimo ela tem que ter mano então vamos ver ó coloquei aqui beleza pra cá e coloca aqui e coloca pra cá e beleza e agora aqui caraca é complicado fazer uma prisão hein mano nem me fale e a sua então tem que ser a melhor de todos a sua é a prisão mais evoluída de todos mano eu to com a pressão psicológica aqui para de falar isso e quero saber imagina a prisão do lobinho fica maior que a sua razão sendo que a dele é pior de todas a minha prisão vai ter até com o pessoal fugir oxi a prisão do cara tem com o pessoal fugir mano essa prisão é boa hein essa prisão é boa mesmo hein essa dai é confiável essa ai é top oxi o cara é só pra ele achar que ele pode fugir e ele fica feliz por 2 segundos e cai na outra prisão ah muito bem pensado mano beleza vai entrar aqui tá aí na minha prisão agora eu vou colocar o que eu vou colocar ó na minha prisão vai ter uma caminha né tipo é uma caminha simples aqui o pessoal pra caminha não é nem tão ruim nem tão bom então ó vai ter uma caminha não essa caminha é muito ruim pera aí vai ter que ser essa aqui mesmo que é mais ou menos tá e vai ter um vaso né mano só pro cara né fazer o número 2 dele fazer o número 1 beleza deixa eu ver cadê mano onde está o vaso sanitário desse parado aqui pera aí aqui não aqui não tá mano eu quero ver o que vai ter na prisão do razo mano o cara dele é a melhor de todos então eu tô curioso pra ver o que que ele vai botar lá mano só aguarde que verás só aguarde quero ver mano beleza ó aí coloca o vasinho aqui ah tá ficando maneiro galera tá ficando bonito mas enfim pessoal é o seguinte a gente vai acabar de construir as nossas prisões e assim que a gente acabar a gente volta tudo bem a gente já acabou de construir as nossas prisões então vamos ver vem cá arrasou vem pra cá não é mais porque não calma 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 arrasou você vai ter que dar tp pra você não ver a minha se não você vai passar pela minha ó dá tp em nós aqui pode vir dá tp vem pra cá não olha não olha não olha não olha não olha não olha faça passa direto e tcharam eita pera ô lobinho explica essa prisão sua aqui mano que é a pior prisão de todas que é isso a prisão tem que ser aqui pessoal ah e aí cara beleza mano tá não tem nada na cela dele mano não tem coisa ruim nada não é que é oxe ô lobinho soltando aqui mano você vai ter uma coragem eita tá e agora que nem ó vamos supor que a pessoa tá nessa cela aqui ó ah e ela tenta escapar e aí aí do nada ela vai cair em outra cela ô louco mano isso é muita tecnologia hein muita tecnologia pera vai ter uma coisa lobinho por exemplo eu tô aqui na cela né uhum aí me tranca aí arrasou me tranca fiz que eu sou um prisioneiro tô trancado não 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 mas é até aí já vai ter iiii liberdade vai embora essa então foi a pior prisão de todas o lobinho a pior prisão e tipo prisão aliás ó e tem muita coisa quebrando aqui quebrada eita tudo quebrado na prisão mano vai chover tudo neles mano se chover e se chover a prisão já era desaba tipo se chover vira barro desaba tudo a prisão mano vai virar barro isso mesmo iiii então galera ó essa foi a pior prisão de todas vamos ver agora a evolução que é a prisão mais ou menos posso ver posso ver pode ver agora vai 1,2,3 e ô louco é já evoluiu né mano que isso caraca hein ó entra aí pra vocês verem galera ó sei lá já tá ó tem um vasinho sanitário tem uma caminha ó evoluiu demais essa prisão hein essa evoluiu né mano uhum então essa daqui galera é a prisão mais ou menos né mano tipo assim você fecha e já era fica trancado da mãe mexendo na minha cara e agora eu tô curioso pra saber como que é a melhor prisão de todas arroz eu quero ver se você conseguiu fazer mano sejam bem vindos a prisão das prisões a prisão das prisões deixa eu ver quero ver quero ver o que meu deus mano caraca tem um monte de câmera arrasou um monte de câmera por todo lado tem lava mano eu acho que eu vou ficar nessa prisão pra pegar os diamantes tudo pra mim ai tá pegando fogo no caminho aqui da prisão mano ai eu vou embora vou embora tchau tchau mas tem uma pessoa aqui dentro mano tem até computador que louco mano área vip que isso que isso que isso tem serviço de quarto também mano você pode fazer pedido ai não né ai já é demais tem também a chave aqui pra poder libertar os presos nossa ficou top essa prisão hein mano viu caraca galera olha só como que ficaram as três prisões ó a prisão muito ruim a prisão mais ou menos ó a cara lá é muito ruim essa aqui é mais ou menos e essa daqui é a melhor prisão de todas então pessoal escreve aqui nos comentários qual prisão vocês gostaram mais beleza escreve aqui é isso ai deixa aquele gostei no vídeo se inscreve nos nossos canais fique com Deus até o próximo vídeo e tchau tchau croninhos e croninhas sabia que agora você já pode ter o bonequinho do cronos na sua casa isso mesmo galera você já pode comprar esse bonequinho e pra comprar é muito simples é só você entrar no primeiro site que está aqui embaixo do vídeo entra lá e compra e garante o seu bonequinho do cronos e aí eu vou te ver